O resultado da operação foi a apreensão de droga, arma, dinheiro, rádios modelos HP, relógios e saquinhos de droga no ponto da venda. Tudo isso foi localizado em um bairro na cidade de Timor, em uma boca de fumo. Foram sete prisões realizadas pelas equipes de investigação aqui do município de Timor e todas no bairro Bela Vista, a região conhecida como Becos. O que mais chamou também a atenção das equipes de investigação foram os HPs, os rádios comunicadores, que os traficantes estão utilizando para se comunicarem no momento em que a polícia ou qualquer situação entre na região do tráfico. A ação da polícia já se deu no início para se cumprir o mandato de prisão, já de um foragido de justiça. E na junção de informações advindas do grupo de ponto de emprego, que é o GP, que é o grupo de ação especial da Polícia Civil, com os investigadores da DENARC e também da delegacia de homicídios, que estão sempre atuando naquela área, revelou-se que aquele foragido estaria em uma casa em que o proprietário, no caso o ocupante da casa, o possuidor da casa, estaria utilizando o local para tráfico de drogas. É o local chamado para, conhecido, tanto para boca de fumo, também como para manipulação. Porque ali eles fazem a embalagem das drogas, que a gente chama popularmente de indolar, maconha, e embalagem também de cocaína e crack, quebrar pedra. E dali são distribuídos para os vendedores. As prisões se deram depois que os policiais conseguiram monitorar toda a movimentação do tráfico na região. Um dos pontos que chamou a atenção foi a utilização dos rádios pelos soldados do tráfico no bairro Bela Vista. Caracteriza, mais uma vez, que eles estão usando essa ferramenta de transmissão de comunicação para serem acionados toda vez que há presença da polícia naquela região. Realmente a gente vê que é um bairro ali que, infelizmente, a região do bairro Bela Vista foi contaminada pela questão do tráfico de drogas. Muitos usuários e também muitos vendedores de drogas.